Fala aí galera, então agora a gente tá no final do primeiro dia, vou mostrar pra vocês a estrutura aqui da NXL, a parte dos jogadores, dos campos, aqui do pitch também. Aqui a entrada do pitch, como tem os três campos pro lado de cá, e aqui tem mais esse outro lado. Então o jogador entra por aqui, tem essa área de pitch que eu mostrei pra vocês, todos aqui atrás, tem os homes e o hallway, que seria quem tá jogando o time da casa e o fora de casa. Então por exemplo, só pra vocês terem uma ideia de uma entrada, aqui seria de um time, você tem toda essa parte de estrutura de um pitch aqui, tem já a parte pra colocar seus marcadores aqui da própria NXL fornecendo. Tem aqui uma outra mesa pra botar bolinha, pods, enfim. Aqui saindo, você tem o mesmo pitch do outro lado, e você tem aqui no meio a área de crono, que aqui vai ter o cronógrafo, que eles não colocaram ainda. Você vai cronar tirando o dedo daquele cano, e aqui você tem a parte da saída de ar. Os dois times usam essa parte comum, e aqui você entra na parte do campo. Então entrando agora aqui no campo, vocês estão tendo a oportunidade de entrar dentro de um campo da NXL. Esse aqui é o campo onde é que vai rolar os games, como vocês podem ver aí atrás de mim, os bunkers estão todos sujos. A NXL esse ano também fez a parte de treino pro pessoal, então se você quiser se alugar aí, ter o seu horário reservado pra poder vir treinar já direto no campo que você vai jogar, esse ano era possível, hoje e amanhã na verdade, hoje é quarta-feira, final do primeiro dia de evento aqui, não teve jogos, foi só treino e feira. Então aqui vocês já viram um pouco dos bunkers, espero que vocês consigam ter essa sensação de estar dentro de um campo realmente. Esse é o layout da NXL World Cup 2016. A gente tá dentro de um dos fields, como vocês podem ver, os fields são por cores diferentes e por marcas. Esse aqui é o field da Empire, esse aqui é a visão que você tem do jogo. Essa aqui é a visão de layout que você tem, o lado da Snakeside. Uma curiosidade esse ano aí, foi que a gente acabou comentando há duas semanas atrás, essa parte do bunker W, da colisão que teve com o jogador Trevor, enfim. Ainda bem que não houve nenhum problema maior, nem nada de saúde dele, foi mais um susto. E agora eles colocaram esses kegs aqui que vocês estão vendo, onde não vai mais poder ter essa colisão. Porque imagina você jogando aqui no W, você tem a visão aqui e tal, mas a colisão não é mais possível. Você é obrigado a dar o balão aqui pelo keg, onde já não teria mais a colisão. Vocês estão tendo a oportunidade realmente de estar dentro de um campo. Mais uma vez lembrando, hoje é quarta-feira, final do primeiro dia de evento. Então eu tô mostrando um pouquinho pra vocês a estrutura, porque logo mais vão fechar os campos. Amanhã vai estar os treinos do time, não sei como é que vai estar a correria. Ali vai ficar o placar e o tempo e fim dos jogos. Então é isso aí galera, espero que vocês estejam gostando, vocês estejam aproveitando e podendo estar se sentindo um pouco daquilo que eu tô sentindo. Isso aí é um pouquinho do que rolou no primeiro dia, espero que vocês tenham gostado de estar dentro de um campo de Nexcel. Que é uma coisa que eu tinha muita vontade de mostrar pra vocês. Então é isso aí, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho